Tá bom, calma aí, vai, explica melhor como que aconteceu essa parada aí, como é que você fez esse anti-trix aí, eu nem, calma assim, eu nem entendi o que você falou antes, que negócio que é esse? Como eu já disse, é bem fácil, eu tava deitado na cama, assim, ó, tipo, dormindo, assim, entendeu? Dormindo, sabe o que é isso? Tá, eu sei, eu entendi. Aí eu tive um sonho. Tive um sonho? Sonho que, mas que, mas quem que sonha? Quem que sonha com construção de um relógio que transforma em aliens, como é que você, e você, que é isso, você é vidente, que negócio que é esse, eu não entendi aqui, né? Ah, é porque, sei lá, eu ouvi tipo uma voz de um velho, entendeu, aí ele falou, construa esse negócio, coloca aquilo ali, tudo mais, aí eu fiz isso aqui. Uma voz de um velho? Uma voz de um velho? Caraca, que velho que é esse, será, será que era alguma espécie de, será que foi o mesmo criador do meu mini-trix, ou será que foi outra pessoa, eu não sei agora, não faz a pena. Ah, então não foi você que fez o seu? Não, não, não foi eu, essa que é a questão. Eu encontrei o meu por aí, na verdade, eu não sei, é tipo um meteoro, tá ligado? Ele caiu, na verdade, perto dessa vila aqui na real, tá ligado? E ele caiu, e eu consegui pegar ele pra mim, essa que é a questão aqui, ele meio que aparece no meu braço. Ah, é por isso que você tá aqui há dias? É, 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 na realidade, aconteceu umas coisas aí, esse mago, o mesmo mago, ele meio que tacou um poder em mim lá, e eu acabei voltando no tempo, é meio esquisito, é um poder meio louco que ele soltou em mim. Mas acabou de chover já. Tem que dizer uma coisa, né? Ah, o que, pode falar. Qual o nome desse mago? É, o nome dele é Rex, é um mago aí, muito poderoso, ele é muito forte, e assim, se você encontrar com ele, toma cuidado, porque ele é muito forte. E ele tá vivo aí. Ele gosta de dinossauro? Não, 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 não gosta de dinossauro, não tem nada a ver com dinossauro, não. Ele só, ele só é poderoso, só aí o nome dele é Rex, eu também, não sei porquê também, agora que você falou, realmente, será que ele gosta de dinossauro? Eu fiquei na dúvida também aqui. Acho que ele gosta, porque esse nome dele não seria Rex. É, é, tem um sentido aí, tem um sentido. Mas, assim, olha só, é, senhor Kevin, entendeu? Eu queria pedir pra você, é, mostrar aí mais esses aliens aí, porque eu fiquei curioso agora, porque eu tenho bastante aliens aqui também, mas eu vi aí uns que não tinha pra nada parecido, porque tem um aí que você virou que era um magricelo esquisito aí, que eu não sei nem o nome dele. Ah, acho que eu sei, você quer ver um deles, um por um? É, é, eu queria ver você, pelo visto você consegue transformar vários deles rapidão, né, eu posso até te mostrar aqui alguns dos meus se você quiser, por exemplo, olha só, eu tenho aqui, deixa eu ver um que você não viu até agora. Eu tenho aqui, ó, o Chamas, mas só que o Chamas ele tá, ele tá um pouco diferente, mas ele é parecido com aquele seu, seu alien que você virou antes que ele era pegando fogo também. Ah, eu tenho um parecido aqui, no caso é o Esquentado. O Esquentado? Tá, tá, é você, você. É, eu percebi que deu. Ah, dá pra vir aqui no seu, no seu braço, os aliens, que louco. Tô vendo aqui os seus aliens aqui. Agora vai dar certo, ó. Caraca, tem uns que eu nem sabia. Ah, meu Deus do céu, que isso? Você ficou, é, então, ele... Não, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que tomar cuidado. Que isso? Os poderes voar? Teu maluco, que isso? Teu doido ali na cabeça. Boa, 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 que isso, velho? Eu ainda não me acostumei muito bem. É, eu percebi. Você deu uma... Então, acho que você não acostumou muito bem mesmo, você deu uma pagada, eu acho, hein, senhor? Aí deu uma pagadinha aqui agora, você... É normal aqui. Os aliens, é quando eles são queimáveis assim, eles apagam se você não faz assim, entendeu? O jeito é você te somar e te somar de novo, que não tem jeito não. Tá, mas... Você tem uma certa experiência com isso tudo. Eu tenho, eu já tô, já faz bom tempo já, na real. A questão é o quê? Eu já tô há anos com esse Omnitrix, uns Omnitrix assim, só que eu não, não, não consegui. Ai! Ai, 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 calma, 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 senhor, calma, 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 calma. Eu peguei fogo. É, você é... É, você é... É, na verdade, agora que eu pensei, não vai existir daqui, você tá com um poder de fogo em mim aqui, mas eu já sou pegando fogo automaticamente, entendeu? Essa que é a questão aqui. Então, tá, esse alien seu, ele... Ei, você tá me copiando? Tá me comendo batata também? Que isso? Você também tem batata? É, claro que eu tenho batata, é a minha comida favorita. Tá, então, é... Vira outro alien, deixa eu ver outros aliens também, calma aí. Na verdade... Ah, esse aqui é um dos meus favoritos, ó. O nome dele é... Quadro e Soco. É, tá nóis! Caraca! Ele é... Nossa! Ele é como se fosse um quatro braços aqui, só que... Só que diferente. Não sei, ele tá meio... É, e com ele eu me sinto muito mais forte. É, ele, ele, pelo visto aqui, realmente parece muito forte mesmo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um alien que é parecido, só que o seu, ele tem uma armadura e ele tem umas luvas de, de, de... Um espinho, que isso? Que muito forte. Porque eu sou mais brabo. Que poder que ele tem? Ele tem algum poder, esse daí? Tem algum... O que? Eu posso fazer isso aqui, ó. O que ele pode fazer? Eita, nóis! Que isso? Se você dá um pulo explosivo... Ai! Que isso? Você tem mais algum poder? Porque o meu, ele tem mais uns poderes, ele tem um poder a mais, o meu também. Ele consegue socar... Eu não sei o quê? Ele consegue socar o chão... Ai! Você consegue pegar o bloco? O meu não consegue fazer isso. Caraca! Então, pelo visto, o nosso alien tem alguns poderes diferenciados, tá ligado? O seu, ele consegue pegar uns blocos loucão da cabeça aqui, e o meu, ele consegue fazer umas coisas diferenciadas. Cada um tem um poder diferente. Entendi, que louco. Tá, você consegue... Ai! Calma, calma! Que poder que é esse? Ah, você consegue também dar tapa. Caraca, o seu bloco... Calminha. Você consegue fazer várias coisas diferentes! Calma, 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 senhor. Calma, calma, calma. Ô! Você apagou o meu alien! Não sei... Ou eu que apaguei em alguma hora, eu não tô sabendo. Que isso? O teu alien é muito forte. Tá, que mais que o teu Antitrix tem? De poder. E tem mais alguma coisa de força? Que isso? Você... Você pra mim... Ah, tá. Tinha bugado pra mim. Eu tenho... O que foi? Tá, acho que é o 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 Antitrix aí. Tá, então... Eu tenho esse aqui. Qual mais? Qual mais que você tem? Deixa eu dar uma olhada. Acho que esse aqui você não conhece. Deixa eu ver. Ah, era esse que eu vi! Esse que você mostrou... Você virou alguma hora na batalha. Que alien que é esse? Esse aqui é o Matéria Negra. É o Matéria Negra? Caraca! É. Ele é bem diferente de tudo que eu conheço. Na verdade... É... Lembra um pouquinho o alien que eu tenho aqui, ó. Ó, vou te mostrar outra coisa aqui, ó. Quanto braços! Olha lá esse aqui, ó. É um alien bem parecido com aquele outro que você tava lá, meu parceirão. Eu acho o meu mais forte. Ele tem vários poderes ultra poderosos aqui, entendeu? Essa que é a questão aqui. Nem garanto que não é. Garanto que não é mais poderoso aqui. Que o meu é muito poderoso. Eu comendo uma palma para a chuva. É. O meu também não consegue fazer essa palma aqui, ó. Toma, 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 toma. Dá, você não consegue fazer isso não, mas tudo bem. Tá, o teu é o Matéria Negra. Ele é meio magricelo. Ele... Que esquisito o seu alien, na verdade. Eu nunca vi um alien parecido com o seu! Que isso! Ele me deixa... Eu teria cuidado. Ele me deixa paralisado. Eu não consigo andar. Que alien que é esse? Não, gostei. Eu também tenho essas garras aqui, ó. É um alien muito poderoso. As suas garras? Ah, você tem garras. Entendi. Caraca, você... Pelo visto é um alien bem diferenciado. Eu nunca vi um alien que nem você. Que alien diferente. Eu achei ele bem interessante também. É, ele é bem diferente. Qual que é os outros que você tem? Mostra os outros que você tem. Vamos ver um outro. Acho que você pode achar esse aqui também interessante. Ah, eu... Que alien que é esse? Ele... Esse aqui eu chamo de demolição. Demolição? Tá, ele é com o New Ballad que é o meu aqui. Ele é mais... Nossa! Só que ele tem uns espinhos loucos na cabeça. Lá na cabeça aqui. Caraca! É? Você parece o meu Minitrix normal, só que mais poderoso. É que na verdade o meu agora tem espinho, mas é porque ele tá de uma forma diferenciada. Tá meio que tunado, tá ligado? Mas que louco. Você tem... E a sua logo também no peito é diferente. A sua é meio que um K mesmo, né? Você deixou um K de... De quê? De... É mais bonito, né? K de quê? De Kevin? É isso? Exato, ué. Do que mais seria? Que louco. O meu ele é meio que a logo do Minitrix mesmo. Não tem essa daí, entendeu? Que louco. Tem esse aqui, ó. Que eu não mostrei. Nossa, mas você... Eu não entendo essa parada. Você tem um controle mestre do seu Antitrix, né? Você consegue virar e desvirar a hora que você quiser. Esse é igual diamante. Qual o nome desse daí? Qual que é esse? Esse aqui? Eu chamo ele de punho de cristal. Punho de cristal. Nossa, que louco. É muito poderoso aqui. Tá aí. Ele consegue fazer o quê de poder? Vamos dar uma olhada aqui. Que você consegue fazer o punho de cristal. Eu consigo jogar esses cristais. Ah. Que louco. Ele é bem poderoso aqui, ó. Tá, ele é bem poderoso. Tá, e o que mais você consegue fazer de poder? Tem mais algum poder aqui? Eita, nós. Você consegue... Sim. Colocar diamantes. Que louco. É que nem o meu outro ar, na verdade. Ele consegue fazer diamante também aqui. O meu diamante, ele é parecido com o seu. Ele faz exatamente a mesma coisa. Ele consegue fazer diamante aqui. Calma. Vai naquele poder com espinho lá. Aquele poder de espinho. Tá. Esse aqui? É, e tenta usar ele com o botão direito. Que isso? Quer dizer, com o shift também aqui, ó. Com o shift. Deixa eu usar ele em mim aqui com o botão direito junto aqui. Tá, eu não sei. Eu não consigo. É que o meu, ele consegue fazer o espinho crescer do chão, tá ligado? Ainda. Que isso que você faz? Eu não... Ah! Você faz uma espécie de caminho de diamante derretível. Ai, caramba. O meu não faz isso. O nosso... É, o meu é muito melhor. Realmente, o nosso... O nosso relógio... Ai, caramba. Você voou lá pra longe. Eu ainda não controlo. É, eu tô vendo que você não controla. Mas eu tô vendo que nossos relógios, eles têm os poderes que realmente são, assim, parecidos, mas não são iguais, velho. Alguns poderes não são iguais. Tem alguns que você tem, alguns que eu tenho a mais, tem alguns que você não tem, tem alguns que eu tenho. Que louco! Então, na verdade, o que eu ainda não controlo é que, por algum motivo, ele sempre descarrega depois de um tempo. Ele descarregou o teu Antitrix. Tá, mas tudo bem. O meu Antitrix descarrega toda hora também. Eu vou te mostrar aqui alguns aliens aqui. Olha, tem alguns aliens que são... Ó, deixa eu ver aqui. Eu vou te mostrar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse diamante aqui, ó. Diamante! Só que isso aqui tá falando atunado dele aqui. Ele é um pouquinho diferente aqui. Mas ele consegue dar uns poderes loucos aqui, ó. Por exemplo, eu consigo... Olha o chão ali. Eu consigo crescer espinhos. Opa, desculpa, desculpa, desculpa. Ah, obrigado. Toma, espinhos. Eu consigo fazer crescer espinhos no chão, entendeu? Esse é um poder que eu tenho aqui. E eu consigo fazer vários poderes que você consegue também, tá ligado? Ele tem vários poderes semelhantes um com o outro. Mas naquele tipo de criar uma ponte, você não consegue. É, eu não consigo criar uma ponte. Realmente, você falou uma coisa mesmo. Eu não consigo criar essa ponte, não. Mas tem um poder chamado Electric Blade aqui, né? Que é uma espada de... É um espinho, na verdade, de eletricidade, né? Se cair um raio em mim, por acaso, eu consigo absorver o raio. Eu consigo tacar poderes muito poderosos. Me diz uma coisa. Fala. E esse aqui, você tem? Qual? Que isso? Que alien que é esse? Esse é o espinhento. Espinhento? Caraca! Eu não tenho um alien assim, velho. Na verdade, eu tenho nenhum que é parecido com isso. Bem, na verdade, ele é um inseto... Você não me contou muito bem, não. Você ficou preso aqui dentro da terra. Tá bom, vai. Recebi. Então, seguinte aqui, né? Eu tenho um parecido, mais ou menos, né? Eu tenho um chamado... É... Um insectoide. Que ele é meio que assim, mais ou menos, né? Ele parece um pouco esse teu ali aí, né? Não é exatamente igual. Mas ele é semelhante a esse, meu Deus do céu, velho. Quando você voa, só tem uns negócios meio esquisitos de você, velho. Que isso? Caraca! Ah, tá falando do ácido? É, você consegue sacar um ácido? Aquilo é parecido com o meu, só que o seu ácido, ele é meio que... Laranja? Que ácido esquisito o seu. Tá, mas eu consigo tacar o espinho se você quiser ainda aqui. É mesmo daqui, ó. Espinhos! Toma aqui, eu consigo fazer esse espinho do chão aqui, ó. Se eu quiser aqui, ó. Ó, você para com isso aí, porque senão a gente vai sair brigando. Ah! Ai, desculpa! Então, a gente poderia fazer também, se você quiser, um dia, uma batalha... É, que lado você vai... Você vai cair por causa da chuva, hein? Toma cuidado aí, meu parceiro. Então, a gente podia fazer um dia uma batalha entre a gente para ver qual do nosso Omnitrix aqui, o Omnitrix, é o mais poderoso. O que você acha? Isso é uma ideia. O que que eu acho? É. Eu acho que o meu ia ganhar. Eita, nós! Que top! Que isso? É uma espé... Esse aqui é o contracorrente. Ele é idêntico ao meu enxurrada. Só que o seu parece um pouco... É, é um bicho meu que está... Aquele é que você vê na batalha que eu voei com água, você lembra? É parecido com aquele. Então, eu não sei. Eu não fiz nada, na realidade. Cadê você? Onde você foi parar? Aqui? Ah! Que isso? Oxe, eu não fiz nada com você. Pior que eu não fiz nada. Tá, nossa, o teu alien é bem diferenciado. O teu alien é bem... Não sei, ele parece que está sujo. Caraca. Como assim? Não sei. Ai, que nojo. Que negócio que é esse? O seu alien, ele tem uma água verde dentro. Não, é que o seu alien tem uma água verde dentro. O meu não é verde. O meu, ele é um alien que parece mais limpinho que o seu. Ai! O que você fez agora? Um chicote. Um chicote que destruiu tudo aqui, a montanha? Eu... Aham. Que negócio que é esse, cara? Eu não faço uma ideia. Por algum motivo, eu também consigo absorver a água. Eu estou vendo. Eu também consigo absorver a água, mas... Você destruiu a montanha toda aqui. Você quebrou a montanha toda aqui. Que isso, mas tudo bem. Olha, seguinte. A gente podia fazer uma batalha entre você pra ver quem é o mais poderoso aqui, né? Vamos fazer... Vamos começar, então, uma batalha entre você pra quem... Pra ver quem que é o mais poderoso. Vamos fazer, então, uma batalha. Bora pro fight, meu parceiro. Você não vai conseguir ganhar do vírus. Duvida.